A CIDADE NO BRASIL 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 E as farei voltar de todos os lugares Por onde andam Espalhadas no dia de nuvens E de escuridão Aleluia Capítulo 34 De Ezequiel Verso 11 ao verso 12 Glória a Deus Glória a Deus Vamos colocar sobre nossos pés Em nome de Jesus Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amados Hoje está iniciando Mais uma campanha Uma grande campanha Que Deus Nos concedeu Essa oportunidade de fazer Derribando as muralhas É o título da campanha Aleluia Então nós temos aqui A pergunta qual é A muralha da sua vida Depressão Insônia Desemprego Problemas conjugais Perseguições Sentimental Libertação das drogas Alcoolismo Fumo Justiça Justiça Emocional Emocional Enfermidades Conflito Familiar Medo Conflito espiritual Falta de fé Então nós estamos Então nós estamos Hoje iniciando Essa campanha São sete Quinta-feira E nós vamos estar aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Hoje nós vamos enviar Nosso irmão Cláudio Pastor Cláudio E na próxima quinta-feira Nós temos um outro Pastor que vai estar aqui Também ministrando a palavra Em nome de Jesus Eu garanto a vocês Que vai ser uma grande bênção Em nome de Jesus Que nós fazemos nada de nós mesmos Mas fazemos tudo segundo A vontade de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Eu vou deixar O nosso irmão Pastor Para que ele possa Dar continuidade Dando-nos uma oportunidade Que ele achar Devido E Eu aposto Vai dar início A ministração A palavra Em nome de Jesus Amém? O Deus O Deus E o Eterno Pai Neste momento Sagrado Pai Em que estamos aqui Meu Deus Resulia Mais uma vez Pai Pai Para adorar O Teu nome Senhor Deus Que o Senhor É digno Pai Santo Em toda a honra Em toda a glória Pai E de tudo o povo Pai Pai Santo Te peço Pai amado Neste momento Em nome de Jesus Pai amado Pai Que sobra Nossos corações Pai amado Em nome de Deus Pai Santo Eita Pai Deus Santo Em cada coração Neste momento Pai Em cada vida Pai amado Pai amado Aleluia Dia 30 Dia 30 Pai amado Em nome de Jesus Pai 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 amado Pai amado Pai amado Amém Amém Pai amado Pai amado Pai amado Se os irmãos Estiverem bem Na vontade De cantar Mais ou menos Fica à vontade Amém Amém Fica à vontade Amém É um prazer Ouvimos novamente As meninas Amém Você tem Ouvimos Antes de ouvir Ouvimos Olha Amém Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Lembro muito bem De onde ele me tirou Um projeto Parido E ele investiu A construção Da minha história Ele a subiu Na caderninha dos vencedores Ele encontrou Pra mim Como um olhar Vitória Que se convida E que Alcançar Mas o meu papel Será Vale o meu Vitória Que se convida Vitória Que se convida Vitória Amém. 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 Que a gente venha estar trabalhando junto nessa campanha. Amém. Amém.